Olá pessoal, mais uma dica como trocar teclado notebook Asus 1.5 modelo K43i. Gente, é fácil demais. Tá? Muito fácil. Tem três travinhas aqui, só empurrar sentido a tela. Quatro travinhas. Um, dois, três, for. Então, só destravar ele, puxa, não tem trava, não tem nada. Fácil demais. Ó, pega alguma coisa de ponta bem fininha, destrava, ele empurra sentido a tela. Destravou, agora você vem, põe um calço aqui, põe um calço por baixo. Vem na próxima, destrava, segura aqui, levantado. Vem na próxima, destrava, pronto. E na última, tirou. Sempre quando você, antes de você tirar o flat, dá uma olhada na distância que ele tá aqui, tá? Ele tem uma linhazinha branca. Você põe o dedo aqui, você que não tem experiência, põe o dedo aqui pra quando você empurrar, pra você não quebrar a travinha, que ela é bem sensível. É só um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pronto, ó, ele tem uma linhazinha branca. Pra comprar, não tem segredo. É só colocar a Asus K43Z. Não tem como errar. Ele tem um, dois, três, quatro travas. E as quatro travinhas também. Quatro travinhas e quatro travas em cima. Pra colocar, não tem segredo. Você sempre faz esse vinco aqui, ó. Põe um vinco igual, igual está aqui. Pra quando dobrar, não amassar e não estragar. Então, observe a linha branca. Encaixa, ele é encaixado por baixo. Ele é encaixado por baixo. Muitas vezes, quando você empurra o flat, a travinha empurra também. Então, você... Você cuidado, empurra. Aí trava, trava o outro lado. Cuidado. Sempre põe o dedo assim, você que não tem muita experiência, mas pra você não quebrar o flat, tá? Então, é só isso. Pessoal, é fácil demais. Ó, pronto. Travou, travou bem. Encaixa embaixo primeiro. Em cima vem. Trava, trava, trava. Trava. Só isso, pessoal. Faço mais. Mais fácil que isso. Só pagando alguém pra levar seu dinheiro, que é muito fácil. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. 600 vídeos. Canal novo. Tá começando agora. Playlist de tudo. Obrigado. Até mais. Likes.